De um lado a Panamérica, a Big Trail da Harley Davidson, do outro a Street Glide CVO e o desafio das duas, saber quem vai chegar primeiro em Londrina no Paraná, uma saindo de Floripa e a outra de Jundiork. Este vídeo é um oferecimento do Prime Motos Brasil. Cara, acabei de receber uma ligação aqui do Flávio Terra, o Flavinho do Los Condes, ele acabou de me dizer que está indo para Londrina amanhã, então, meu velho, vai ser irado mesmo a parada, hein? E aí, louco, destino de hoje Londrina, vou conhecer a Harley Davidson lá de Londrina e contar com o Frank, foi por aí, velho. É, rapaziada, eu estou indo agora para Red Wheels em Londrina, vocês voltaram para eu ir para a Road King, mas eu vou de Panamérica, cara, a Marineide utilizou essa moto aqui no final de semana, deixou o tanque cheio, então, eu vou aproveitar esse tanque aqui, eu vou com ela, vai, cara. Como diz um amigo meu, vou para qualquer lugar, só me dá motivo, cara. E aí, o Frank fez essa chamada, vamos lá para Londrina, conhecer lá a Red Wheel, eu não conhecia, e Londrina é um lugar que eu passei uma boa parte da minha infância e resolvi ir lá para conhecer. Cara, fiz aqui o caminho saindo pela Dom Gabriel, Castelo Branco e Chinelo. E o mais legal dessas estradas aí, quando a gente faz, o mais bacana fica nas paradas, né? Quando a gente para, vê coisa bacana demais. Eu não sei se tem mais posto lá na frente, eu tenho 150 carrinhos, mas pode dar uma esticadinha na perna. Eu damos 250, nós carrinhos. Parada desse posto, tem que fazer reforço, então eu tive que sair da castelo, para poder fazer isso, para poder encarar o posto. É, rapaziada. Pneu furado. Vamos ver se damos jeito aqui. Tomara que não tenha sido buraco muito grande. O Frank teve um BOzinho lá com o pneu furado. Estou ganhando tempo, né? Afinal de contas, eu estou indo na velocidade da pista, na paz. Primeira parada aqui... Putz, eu não sei que cidade. No posto... Bizungão. Fodei 250 km. Putz, suave. Eu só parei porque eu falei, vai que não tem posto lá na frente, deixa encher o tanque, saí de tanque cheio, que agora dá para chegar até Londrina. O destino é Londrina, eu vou me encontrar com o Frank Martins, o W Frank, o andador. E a gente vai se encontrar lá em Londrina, vamos fazer uma festinha lá. E, cara, está gostoso, cara. Castelo Branco, puta, está mais gostoso que a Inanguera e Bandeirantes para andar. Menos carro, menos caminhão, dá para curtir bem a estrada. Eu vou falar para vocês no final da viagem, eu estou andando 120, cara. Estou a 120, piloto automático, 120, tocando. Cara, você faz 250 km e nem sente, cara. Às vezes você achar que está acelerando muito, você... Acha que está ganhando tempo, mas você se cansa mais, tem que prestar mais atenção, né? Mas no final da viagem a gente conta muito. Visual está legal, o tempo está gostoso, cara. 27 graus, 26, 27 graus. Nada de chuva, hein. Tomara que eu não pegue chuva. Em Alvaré, contei um brasiliense aí, o Brasília. Está fazendo um rolezinho pequeno, né, velho? Pequeno, pequeno. Rio, Brasília, Brasília, Londrina, Londrina, Rio. Rio de Janeiro e aí Rio, Brasília de novo. Não, para no Rio. Ah, para no Rio. Para no Rio. Dá uma parada lá. Porra, legal, cara. Porra, valeu aí, irmão. Valeu. Boa viagem aí. E bora seguir o trecho, cara. Muito legal essas paradas na estrada, porque a gente sempre vê pessoas, conhece pessoas, a gente vê a moto, já quer conversar e não pensa que isso é uma coisa não comum. É normal e é bacana trocar experiência com pessoas na estrada, fazer novas amizades. E o Frank agora tentando ganhar um tempinho aí, já que estava com o pneu furado, está acelerando um pouco mais. Quem será que vai chegar primeiro, hein? Você sabia que essa Street Glide CIVIO pode ser sua, cara? Essa aqui é a minha Street Glide CIVIO 2015, estágio 2, toda equipadona. E é o seguinte, você pode adquirir um número e concorrer ao sorteio da minha Street Glide CIVIO. E digo mais, cara. Você concorrendo a ela, você ainda vai levar o curso Como Fazer Vídeo Melhor de moto, óbvio, que é um curso que você vai pegar completinho, desde como usar, que câmera usar, e como posicionar a câmera na moto, como editar. É um cursinho bem bacana e você adquirindo o curso, você também está concorrendo a essa Street Glide CIVIO 2015. A monstrona, cara. Linda a moto, cara. Estou quase arrependido. Quero o que era aqui, velho. Vai cagar tudo na minha mão. Vamos deixar claro uma coisa, né? Afinal de contas, a gente está vendo quem vai chegar primeiro. A distância de Jundiaí até Londrina é 580 km. E de Floripa até Londrina é 680. Então, quer dizer, o Frank vai rodar 100 km a mais do que eu, só que ele está indo com uma viradinha e eu estou indo na velocidade da pista. E aí, quem vai chegar? Próxima parada em Assis. Aconteceu uma coisa muito bacana. Dá uma olhada aí, a gente está chegando em Assis. Parei lá, fui comer e na hora que eu saí, rolou um papo legal. Boa tarde, irmão Couto Cristo. Boa tarde. Já foi longe, capixona? Foi lá. Esse lugarzinho aí, Atacama, esses cantinhos aí. Chuaia? Oi? Chuaia não fui porque eu não gosto de frio. Rapaz, eu peguei um frio lá em novembro que eu vou falar para você. É louco, não, amor, lá em Passo de Djama, lá eu dormi em Susque, lá na... Sim, 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 sim. Eu estive lá no... Peguei 3 graus, ó. É o mundo do deserto, ô, mundo velho. É, é bom demais. A tarde que eu fui, a primeira vez que eu fui, foi no meio de novembro. Estava assim, 23 graus, 24 graus, mínimo 15, lá no Chuaia. Ah, mas estava bom, então. Agora, em novembro, eu voltei lá, rapaz do céu. Frio. É neve eu peguei. Então, amigo meu, voltou agora de lá. Em novembro, é. Ele voltou agora, um amigo meu de lá. Voltou faz um mês e pouco. Hum. Pegou até gelo negro na pista, não pôde... Teve que encostar a mão e ficar parado, porque não dava nem para andar a pé. É, porque ele escorregava andando. Eu ia voltar lá agora em março, mas... Não tem um probleminha aí, eu vou deixar para novembro. Mas eu comprei... Comprei uma cinta para pôr no pneu. Caso pegar neve. Para aguentar neve ali, né? É, é. Então, chegou essa semana. Não é? Eu quero ver se eu faço essa viagem aí, mano. O frio não é muito... Eu não sou muito fã de frio, não. Da onde, Silvete? Sou de Jundiaí. 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 Estou indo para Londrina agora, só. Londrina. É, que bom. Passeiozinho. Valeu. Eu te abençoe. Amém. Faço uma boa viagem, boas lutas, boas estradas. Obrigado. Zé Fini, linda moto, parabéns. Obrigado. Eu tenho uma Big 3, mas é... Suzuki é... A Vestron? É. Essa encara qualquer negócio. É, eu vou... Essa aí é um trator. Estou na sétima. E eu digo que a melhor é a 650, não é nem, amigo? Sim, a mil eu não quero nem de graça. Isso. Não tem dado muito problema. E a 650 é mais levinha, qualquer coisa, é falta de levantar, de erguer. Bom, o cara deitou três vezes. Então. Essa aqui... Tudo parado. Mas é, mas é parado que é. Tudo parado, é. As coisas acontecem quando a gente está parado. Andando não acontece, graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Sorocado é ali pertinho. Lá é complicado. Lá não... É complicado. Estava ele e a esposa. Então, graças a Deus, não fizeram nada com ele. Ele levou uns 15 pontos de prejuízo de baú. Os acessórios que não estavam no seguro. É. O seguro pagou, mas demorou 40 dias. Caralho, filho, 200. O preso é Paulo Dutra. Você foi na Suzuki, lá? Hã? Apenas. O Paulo Dutra e os velhos da Mandeira. Opa. Lá é só procurar, estando em Júliaí, é o Louco Club House, é o lugarzinho que a gente tem para receber os motociclistas, lá. Obrigado, filho. É. Que legal. Claro, é. Paulo Dutra. Paulo Dutra, muito caro. É isso aí. Meu nome é Fábio. Claro. Prazer que foi meu. Te abençoe, viu? Obrigado, vocês também. Tchau. Obrigado. Vamos que faltam só 150, então está ameaçando chuva. Acabou que eu não peguei muita chuva, não. Mas alguém pegou no meu lugar, cara. Faltando só 150 quilômetros, já veio na minha cabeça. Provavelmente o Frank, apesar de ter o pneu furado, já deve estar chegando, né? Aí a gente está atravessando o rio Paranapanema. Estamos entrando no estado do Paraná. Uma ponte bonita, com visual louco. Cara, é muito legal você passar a fronteira de moto. Uma coisa interessante é que no Paraná os pedágios estão desativados. Consequentemente, as estradas estão com um estado de conservação razoável. Mas nada grave, não. Dá pra ir de boa. E estamos chegando em Londrina, cara. Londrina é uma cidade muito bacana. O início da povoação de Londrina data de 1930, quando chegaram os primeiros compradores de terras e colonos nacionais, alemães e japoneses. O plano de colonização foi promovido pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, sendo a sua maior acionista, a firma Paraná Plantations Limited, de Londres. A empresa era de Londres. A cidade acabou virando Londrina. Rapaziada de Londrina, vai ter que me esperar um pouquinho aí. O Flávio já deve ter chego aí. E o bicho é comilão, cara. Então faz favor de guardar um pedaço desse churrasco aí pra mim, senão eu vou ficar sem. Daqui a pouco eu tô colando aí. E nós chegamos na Red Wheel Harley Davidson. Pois vai ter festa aqui. É, Frank, cheguei primeiro, hein? E aqui o Cleit já veio até me receber aqui na hora que eu cheguei. Só avisar que eu cheguei primeiro, né? É, opa, tá registrado já. Não adianta ter moto. Não adianta pegar moto 150 HP, meu amigo. Não adianta, velho. Não quero nem saber. A desculpa do pneu furado não me enrola. É, seus loucos, a galera tá chegando aqui. Dá uma olhada nessa... Cara, é uma Fat Boy. Só que foi toda transformada. É uma Fat Boy com motor Evo, cara. Motor Evo Luxo. Ô, Calai, como é que é o nome mesmo do dono dessa Fat Laranja aqui? Que é da oficina? É o João Vitor. João Vitor. João Vitor. João Vitor, né? João Vitor. Aí, ó. Cara, se liga, velho. Aí, encontrei o Ricardo de Araponga. Já cheguei aqui, ó. E tá equipado, velho. É o boné do cara. Meu, que tem de gente com inveja de você agora com a desse boneca. Esse aqui é complicado. Esse aqui é difícil de achar, hein? Esse é difícil, cara. Esse é mosca branca. Valeu, valeu, hein, velho. Valeu você aí, a presença aí. Muito legal. Esperando você lá, hein, cara. Vamos sim. Vamos cortir lá com os churros. Valeu. É isso aí. Tá começando, velho. A galera já tá ali, ó. Eu vou até mostrar. O Clayton lá que tá mostrando o Recanto das Máquias. Ele tá preparando tudo aqui. Vai ter carne, vai ter cerveja. Quer dizer, vai ter não. Já tá a pena. Aqui. Se liga. Olha a costelona que vai sair daqui. Quer dizer, já tá saindo, velho. Tudo preparado aqui. A galera tá trabalhando. Ô, Clayton, Dani. O que vocês estão preparando pra turma aí? Cara, hoje tá sendo isso aqui. Tô vendo, cara. Pena que não sente cheiro, né, velho. Não sente cheiro no vídeo. Costela, ancha, empanada argentina. Nossa, cara. Olha aí. É a melhor empanada do Brasil. É mesmo? Vou experimentar logo mais. Vou provar. Porra, caraca. Olha essa heritês, meu. Puta vida. Olha que heritês de linda, cara. Saúde! Saúde, cara. Bem-vindo a Londrina. Bem-vindo. Nós esperamos o resto do bando aqui. É isso aí. Entendeu? Ronaldinho, Hulk, comandante. Junão, se não for com a Kombi, com o carro novo dele. Se Deus quiser. Eu não vou falar. De boa. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Empanada, cara. Empanada receita da Dani. Não é? É da Dani. Receita da Dani. Da Dani Valéria. É a Dani aqui, ó. Massa e recheio. Massa e recheio, cara. É empanada de ossubuco, né? Empanada de ossubuco. E feita na parrilha. Feita na parrilha, cara. Lá no fundo. Você disse que você é a melhor empanada do Brasil. Do Brasil. O que você não fez? É do mundo. É melhor que a Argentina, velho. Pô, eu nem imaginava, cara. Eu não imaginava que Londrina tinha essa cena tão forte. Rock tocando, rango de primeira. Uma galera que me recebeu muito bem, cara. Pô, me senti em casa em Londrina. Quinta de final, né? Hoje é quinta-feira, né? Olha como é que tá Londrina na quinta-feira, velho. Galera, aqui tá... É quinta hoje, velho? É quinta ou é sexta? É, hoje é quinta já, né? É, mas já tá na hora. Já começou, né? Pô, o coronel do ROG. O pessoal do ROG aqui é bem bacana também. Pô, que rolezinho, cara. Vim sem querer e tô achando legal pra caramba aqui. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Empanada, cara. Empanada, receita da Dani. Não é... É da Dani. Receita da Dani. Da Dani Valério. É, Dani aqui, ó. Massa e recheio. Massa e recheio, cara. É empanada de ossubuco, né? Empanada de ossubuco. E feita na parrilha. Feita na parrilha, cara. Lá no fundo. Você... Diz que você é a melhor empanada do Brasil. Do Brasil. O que você me disse? É, do mundo. É melhor que a Argentina, velho. Cara, a noite chegou aqui em Londrina e tá contando. Tá bagunça. Olha a bagunça aí. Ô, velho. Meia-noite e o Frank chegou. Caraca, o que aconteceu? Não, mas não. É o seguinte. Aconteceram algumas paradas no meio do caminho. O Flavinho sabe, ele tá tentando me incriminar pra vocês aí no vídeo, mas na verdade ele sabe. Pô, tive pneu furado, peguei chuva, peguei trânsito. Mas chega aí. Cadê o chão? Olha aí. E se tivesse vindo de Rodequim, você ia chegar no centro? É o que eu acho que tinha. Tinha parado vendo o centro. Bem-vindo a Londrina, cara. A cidade mais europeia do Brasil. E aí, irmão, aí, ó, velho. Tá agarrado. Ó, Los Contes, cara. Segue aí, o canal é sensacional. E aí, Filipeão, o que você tá achando de Londrina aqui? Porra, velho. Pesado, hein, meu? Londrina é show, cara. Maneiro, cara. Tá gostando? Não, porra. Da hora. A igrejinha é um evento maior ainda, por enquanto, mas é o que une a gente e a moto. É isso, velho. O que une a gente e a moto. Tem a vibe boa, né, cara? A vibe boa. A banda tocando, a galera conversando tudo aqui. Isso que é sensacional. É o amor que a gente tem aqui pelas duas rodas, né, velho? É isso aí, irmão. Flavio, prazer em conhecer. Valeu. Galera, ó, tem um canalzinho no YouTube também, né, Wilson? Aê, ó. Jimmy TV. Jimmy TV. Segue lá, fechou? Segue lá, velho. Valeu, galera. Nós. Raiz aqui de Londrina, velho. Aê, ó. Os caras têm festa hoje, quer que eu vá pra festa. Tá louco, velho. Pinga frio, pinga frio. Pinga frio. Toda quinta-feira, hein, na frente da UPA Jardim do Sol. Vamos lá. A ver, Maria. Os caras aqui são empolgados, velho. Caraca. Tá pegando fogo aqui. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Vocês não estão sabendo, mas o Frank tá cheirosinho, velho. Tem que ficar me cheirando, porra. Deixa a Marinette cheirar, porra. Caraca, velho. Agora chamar a gente pra dentro, porque tem que tirar foto com a minha menina. É, é verdade. Agora tirar foto com a mulherada. Olha o que tu tá com a mulherada aí, ó. Vamos tirar foto. Ah, as leites estão aqui. As leites. Vamos tirar a foto. Deixa eu ver. O Frank tá cheirosinho, porra. Eu não tô, caramba. Ah, o Frank tá molhado. Tomou um banho de chuva. É verdade. Diga. O que que aconteceu? Ah, não sei. O teu motorista tá aqui, caraca. Aqui, ó. Ó, não fala isso. Eu quase me ferrei com ele. Ficou bravo, ficou bravo. Quase você perdeu a moto, velho. Qual que é o carro que ele pede pra andar, que ele aluga ali com o motorista, né? A gente via qual que é a marca. Qual que é? Qual que é? Eu posso falar aqui qual era o carro que foram me buscar a rala e pôr lá me buscar? Eu sei qual que é. Eu sei qual que é, velho. A gente tá cobrando 20 reais, tá? Cada foto aí, beleza? É um prazer. É 20 cada uma, tá? A do Frank é 50. Ele falou que a dele é 50. Não, mas o Flavinho é mercenário, tá cobrando por foto, cara. Eu tô, lógico, velho. Tá certo, ó. Então vamos lá. É que ele andou de big room. Só vejo, não. Olha, beleza? Beleza? A senhora nós vai colar na igreja e te conhecer aí, irmão. Valeu? Aê. Abraço. Aê, seu coxa. Rodar 600 quilômetros pra chegar e ser recebido dessa maneira. Aí o Fabián, parceirão, agradecendo ele que foi receber a gente e todo mundo que apareceu ali. Pô, eu nunca... Eu me senti em casa. Pô, todo mundo me recebeu muito bem. Me senti feliz pra caramba. Valeu os 600km pra ir até lá. Uma festa bacana de toda a galera ali. E fica meu agradecimento especial. Não menos, nem desconcebendo dos outros. Mas ao coronel, coronel do ROG ali, que me recebeu muito bem. Eu agradeço a todos. Jack, ou o Frank lá da zoeira, Clay, o Dani. Pô, muita gente bacana. Amanheceu. Tempo fechando em Londrina, cara. Dia de ir embora, hein? Caraca. Fiquei com chuva hoje. Agora aquela pausa pra vocês darem uma olhada na nova coleção do Los Contos que tá chegando aí. Tudo remetendo mais ou menos à época dos anos 70, do skateboard. Tem camiseta nova aí, em breve. Um monte de cor. Olha essa roxa que louca que ficou. Tem muita cor legal aí. E eu queria saber a tua opinião. Você tá vendo as cores aí das camisas. E aí? Qual que você achou mais louca? Olha essa verde com amarelo também. Laranja. Deixa no comentário aí. Eu quero saber de vocês. Qual é a cor que vocês acharam mais bacana? Deixa aí. Curtiu? Já comenta aí. Fala. Pô, eu gostei dessa aí. Beleza? Que em breve vai estar à disposição. Valeu. Agora a gente ir embora. Depois de uma chuva que tá aí aqui em Londrina de manhã. Graças a Deus. O tempo tá bom. E agora vamos embora, cara. Vamos embora. Valeu, Londrina. Valeu, galera. Vamos brincar na estradinha aí. Só abrir o gol aproveitado. Quanto à brincadeira que moto ia chegar mais rápido, a Pan-América ou a Street Glide, já tá dica no começo, né? É brincadeira, né, gente? A gente gosta de brincar. Uma moto é uma moto, outra moto é outra moto, estrada diferente, tocada diferente, condições diferentes. Mas o gostoso é a gente sempre brincar e não tem importância se a moto é A, B ou C. O que importa é estar feliz em cima dela. Agora, quando vê o tempinho fechando em cima, não dá mais aquela felicidade, mas faz parte. Olha a água, cara. Parei aqui pra abastecer. Olha a água que tá caindo. Gostei a moto pra não molhar mais. Mas, ó, água pra cacete, velho. Não para de chover. Tá chato pra voltar. E eu também cheguei, rapaziada. Fim do dia aqui, ó. Já tô até de banho tomado. Rapaziada de Londrina, valeu. Que recepção irada vocês fizeram. Flavinho, meus contos, saiu de um dia aí pra ir pra Londrina pra gente trocar uma ideia lá. Galera da Red Wheel também. Galera da Fazenda, das Max. Galera do Chope também, do Éden. Já tamo de volta no Clubhouse. Aqui, duas curiosidades. Número um. A moto chegou inteirinha. Não tá vazando nada. Tudo bem? Valeu, hein? Só o pó. Quer saber de uma coisa, cara? É bom demais você poder viajar e conhecer lugares novos e conhecer pessoas novas. Ou até lugares que você já foi, mas indo com outra perspectiva, com outro visual. Mas eu vou deixar uma dica pra vocês aí. Você que a maioria sabe, mas é bom sempre lembrar. Quando você tá visitando um espaço ou então um local novo, uma cidade nova, não esquece, cara. Você é visitante. Então saiba respeitar o local, saiba se comportar, que você indo bem, tratando bem, você também vai ser bem tratado. Beleza? Valeu aí, galera. Até a próxima aí. Boas estradas aí pra todos. Siga Los Condes. Siga Los Condes.